Música Acadêmicos e profissionais, prestem atenção! A gerontologia e a geriatria é o ramo da saúde que foca o estudo, a prevenção e o tratamento de doenças e da incapacidade em idades avançadas. O termo deve ser distinto de gerontologia, que é o estudo do envelhecimento em si. Se você é um profissional que deseja se destacar no mercado de trabalho ou deseja ingressar neste ramo, inscreva-se no curso Fisioterapia Aplicada à Geriatria e Gerontologia do Portal Educação. Acesse www.portaleducação.com.br Música